Olá Helper, professor Denis da área e hoje a gente vai falar um pouquinho de regra do produto. Regra do produto que é visto lá em derivadas, que deixa a galera toda perdida, toda confusa. O cara entra em contato comigo e fala, bom senhor, isso não entra na minha cabeça. Então vamos acabar com isso agora. Você vai ver que não era pra ser esse monstro todo que parece. Vem comigo. Imagina o seguinte, tem uma função aqui, y igual x ao quadrado. E quero derivar essa função, quero derivar. Derive esta função, seu professor colocou lá. Vou derivar, vou consultar a tabela. Lá na tabela vai ter x elevado a n, vai ter esse cara aqui, y igual a x elevado a n. E vai dizer assim, a derivada disso é tombo expoente, tombo n, que não é n? É, tombo n, mantém o x e tiro 1 do expoente. É isso que vai falar. E é isso que a gente vai fazer aqui, tombo 2, que faz o lugar do n ali, mantém o x e tiro 1 do expoente. Isso é igual a 2 vezes x, 2 menos 1, 1, eu não sou obrigado a pôr eu ali. Derivei. Até aqui você tem que estar por dentro, você tem que saber. Certo? Se você já está na regra do produto, derivar pela tabela você tem que saber. Tá bom. Beleza. Nada de segredo, nada de novidade. A derivada disso aqui é 2x. Vou pôr aqui, ok? Só que x ao quadrado também poderia ser representado assim, né? x vezes x. Concorda comigo? Multiplicação de potência de mesma base. Mantenha a base e faz o que com os expoentes? Somos os expoentes. 1 com 1, 2. Certo? Então posso representar assim. E agora eu vou derivar essa mesma função escrita de um jeito diferente. Professor, eu não entendi. Eu só escrevi de um jeito diferente. É só um jeito diferente. Mais nada. Só isso. Ao invés de ser x ao quadrado é x vezes x. Eu vou derivar. Vamos derivar? Derivada de x vezes x. Pela tabela, se você for lá na tabela, vai falar assim. A derivada de x é igual a 1. E por que é igual a 1? É só você seguir esse processo aqui. Aqui é 1, não é? Tombo 1, mantenho x e tiro 1 do expoente. 1 menos 1. Vai ficar 1 vezes x elevado a 0. Tombei 1, mantive o x, peguei o expoente e tirei 1. Certo? Peguei esse expoente aqui e tirei 1. Exatamente a mesma coisa desse aqui. Exatamente. Exatamente a mesma coisa. Só que é 1. 1 menos 1, 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. É por isso que a derivada de x é 1. Ok. É 1. Então, eu vou aplicar aquilo aqui. Olha só. Derivada de x, 1. Derivada de x, 1. Certo? Derivei esse. Derivei esse. 1 vezes 1, 1. Então, quer dizer que a derivada de x vezes x é 1. Isso está certo ou está errado? Eu te pergunto. Está certo ou está errado? Eu derivei aqui x², deu isso. E derivei x vezes x, deu isso. É lógico que está errado. Com certeza está errado. Professor, mas como você sabe que está errado? Eu sei que está errado. Porque na tabela, ele não ensina a gente a derivar multiplicação de funções. A tabela, ela dá funções simples, isoladas. X elevado a alguma coisa. X elevado a 1. E elevado a x. Não tem x vezes nada na tabela. Não tem. Não tem. Isso aqui é criação do ser humano. O ser humano que quis fazer, inventar moda. Na verdade, tudo é criação do ser humano. Enfim. Não tem na tabela. Portanto, isso aqui está errado. Errado. O resultado dessa derivada tinha que ser esse mesmo 2x. Derivada de x vezes x. E é isso que eu vou provar agora para você com a regra do produto. O que é a regra do produto? Descobriram uma fórmula para eu aplicar quando eu tiver multiplicação de x com x, como aqui. Certo? Eu tenho que derivar isso e eu tenho que cair exatamente nesse 2x. Ok? Então, a regra do produto diz o seguinte. A regra do produto diz o seguinte. Olha, quando você tiver uma função que tem alguma coisa com x multiplicando por outra coisa com x, a derivada desta função vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Professor, que primeiro? Primeiro eu chamei o u de primeiro. Esse primeiro elemento. São dois elementos aqui. Os dois tem x. Certo? Derivo o primeiro, multiplico pelo segundo. Sem derivar. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Aqui, está com aspasinhas. É o que tem que derivar. Professor, mas meu professor, na faculdade, ele colocou a ordem diferente. Não importa a ordem, não importa, né? Não importa a ordem na multiplicação, nem a ordem na soma. Se eu falar para você v' vezes u mais v vezes u', dá na mesma. É o mesmo resultado. Então, vamos derivar aqui de acordo com aquilo ali. De acordo com aquilo ali. Esse aqui é o meu u. Esse aqui é o meu v. Derivada do primeiro, derivada do u. Qual a derivada de x? 1. Vezes o segundo. Quem é o segundo? O v, que é o x. Mais o primeiro. Quem é o primeiro? O u, que é o x. Vezes a derivada do segundo, que é o segundo. É o meu v, que aqui é o x. Derivada do segundo, né? Derivada de x é 1. Certo? Derivei o primeiro, derivei o x. Multipliquei pelo segundo. Eu vou mudar até de cor, cara. Aqui, ó. 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 Um x vermelho e um x preto. Derivei o primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Beleza. Professor, mas aí vai dar 1 vezes x é x. Mais x vezes 1 é x. Não deu 2x. Não deu? Será que não deu? Vamos lá. Y' é igual a x mais x é igual a 2x. Essa é a derivada desta função que eu escrevi de um outro jeito aqui. Então, essa é a regra do produto. Você vai usar quando tem uma coisa com x multiplicando outra coisa com x. Sacou? Professor, mas eu não entendo, professor. Eu já reprovei 3 vezes em cálculo. Eu já estou pensando em desistir dessa jossa. Eu vou deixar o número aqui, ó, no WhatsApp. 981-807-661. Se você tiver nessa vibe, professor, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu estudo, não sei pra onde eu começo. Manda o WhatsApp que a minha equipe vai te ajudar. Não vai mandar mensagem pra mim pedindo pra eu resolver lista. Eu não vou resolver lista sua. Estou falando que se você estiver precisando de uma ajuda, nesse sentido, manda uma mensagem aqui que eu vou te ajudar. Tá bom? Ah, professor, mas eu estou perdido, não sei o que. Ok, então é o seguinte, na próxima aula agora eu vou explicar pra você exatamente qual situação que você vai usar a regra do produto pra você nunca mais se confundir. Um abraço!